Bom dia galera, cajado da coruja, pintura rupestre aqui da nossa região, cajadinho de uma coruja, finalizado agora, 5 cajados, cajado de um leão, cajado de um índio, todas as mesmas pinturas, cajado de um gatinho do mato, e esse aqui é o Gandolf, o Senhor dos Anéis, cajado aqui, esse aqui é o meu, valeu galera, qualquer dia desse eu vou ensinar como é que se faz uma ponta de cajado aí, pra galerinha, isso aqui é pra subir, serra, fazer trilha, show de bola, madeira é pereiro, madeira é muito dura de esculpir, mas a gente vai trabalhando aqui, vai fazendo o que pode, valeu galera, vamos curtir aí o canal, vamos curtir aí, vamos dar o seu like, deixar seu like, e chamar a galerinha aí pra se inscrever no canal, cupim elétrico aí, valeu galera!